Os empreendedores de Januária que não estão mais em atividade estão sendo chamados a comparecer na Secretaria Municipal de Fazenda. A secretária Alana Dourado é quem fala do motivo. Como secretária de Fazenda e o setor de tributos juntamente, nós emitimos esse comunicado porque a gente tem trabalhado muito na dívida ativa. Não sei se vocês se lembram, mas a gente até comunicou, falou sobre a dívida ativa ano passado. E o que acontece? Quando a pessoa dá uma baixa na empresa, às vezes ela dá baixa, ela encerra aquela empresa junto com o seu contador, mas ela não comunica o físico municipal. Então nós ficamos sem saber e dificulta para a gente essa informação. Então o que acontece? Eu continuo entendendo que a empresa está aberta e aquela taxa de alvará vai ser ajuizada em dívida ativa. E muitas vezes quando a gente manda as notificações, as pessoas falam, mas a minha empresa tem três anos que foi baixada, tem cinco anos que eu baixei, eu já encerrei, essa empresa já não faz mais parte da minha vida e tudo mais. Então a gente precisa que aquelas pessoas que tiveram essas empresas encerradas, baixadas, que elas venham até o setor de tributos aqui na Barão de São Romão, número 499, para que elas possam nos comunicar, comunicar ao físico municipal. Olha, eu gostaria de regularizar a minha situação junto à Secretaria de Fazenda, junto ao físico municipal, para que seja encerrada a minha empresa. Eu não devo mais nenhum alvará e é óbvio, nós não temos nenhuma intenção de cobrar nenhuma taxa indevida. Então por isso que a gente precisa melhorar e também ficar mais próximo desse contribuinte, entendendo a necessidade dele, entendendo o que aconteceu com ele e atualizando os nossos sistemas. Sim, ele também pode aproveitar essa oportunidade. Alana, a minha empresa não está baixada, mas eu preciso de um novo alvará. Por favor, nos comunique, por favor, venha até nós, diga o que você precisa. A gente vai passar a lista de toda a documentação que você precisa regularizar, né, às vezes ali, não sei, mudou um sócio, mudou uma pessoa responsável. Então atualize os nossos sistemas, para que quando a gente tiver que fazer uma comunicação com essa empresa, a gente tenha um telefone rápido, a gente tenha o nome completo dessa pessoa, documentação, então a gente possa realmente ajudar ainda mais esse contribuinte. E nós, Pablo, estamos fazendo isso na tributação. Nós hoje estamos, no momento, estruturando todo o departamento de tributos, né, de arrecadação, de fiscalização. Então a gente está, sim, mexendo nos nossos sistemas, a gente está fazendo essa atualização, né, e eu deixo aqui a chamada para qualquer contribuinte, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, para vir regularizar a sua situação com a gente, o seu cadastro imobiliário, de qualquer forma, né. Estamos aqui prontos e solicitos para atender a todos aqueles que precisarem. O setor de tributos do município fica na rua Barão de São Romão, número 499, no centro.